Então agora eu vou falar uma coisa que ninguém sabe falar agora Nem você aí que tá assistindo Casa, suja, chão, sujo Claro que sei, claro que sei Casa, suja, chão, sujo Ai meu Deus Haha, parece fácil, só que não é Hahaha, olha o que eu ganhei Ó, ganhei logo da minha vó, não é linda? Essa caneca é linda? É, você não sabe? Ah, não é por causa desses detalhinhos É porque ela é antiguidade Antiguo o quê? É que assim, a minha vó passou pra minha mãe E minha mãe acabou de me dar Porque a mãe da minha vó me deu pra ela Depois passou pra minha mãe Depois vai passar pra mim e o filho que eu tiver, entendeu? Ah, como se fosse uma joia de família Tipo isso Gente, dá licença que eu tô super apertada pra ir no banheiro Voltando ao assunto Eu sei ou não sei uma coisa que você não sabe? Mas eu também sei uma coisa que você não sabe Ah, minha filha Isso aí eu sei desde que eu tinha 3 anos de idade Dá licença Já era A gente vai morrer E aí pessoal, qual é a rola? Luiz, Luiz, Luiz A gente tem que resolver um problema bem sério, eu e algo E daí a Anitta vai voltar do banheiro daqui a pouco Pega a Anitta que ela vai estar saindo do banheiro daqui a pouco E vai pra mais longe possível E fica o mais tempo que você puder Daí depois eu te explico Só vai lá Ai, vamos logo, vamos pegar isso aqui Você é muito irresponsável, Nassim Sou não Você que abriu o braço Mas se você não tivesse me empurrado, achei que eu não teria quebrado Você abriu o braço Então nem aí, mas você que me empurrou, não foi eu O culpado é tu É tu É tu É tu É tu Eu já falei que é tu É você É tu É você É tu Eu não vou mais começar Ah Delvinha Que? Espere Olá moça, boa tarde Boa tarde Moça, por gentileza Você tem cola aqui, cola xícara? Não, cola tudo Tudo assim Tem Tem uma super bonde ou a similar da super bonde Que é a pega mil Essa é a super bonde e essa é a similar da super bonde Toma cuidado que essa cola cola tudo, tá? Então tem uma coisa bem legal perto da praia Não lembro qual era o nome, acho que eu vou lembrar quando chega lá É, então, lá é divertido pra caramba E a gente precisa ir agora porque não vai dar tempo E assim, vamos ter que ir agora É, porque ela tem hora, hora, hora Tá, vamos chamar o Luiz e a Olga? Luiz e a Olga? Eu já tô aqui A Olga já foi lá A Olga e o Nelsinho, é o que eu disse Ah, a Olga e o Nelsinho? Bom, eles já foram Eles já foram lá Eles estão te esperando Ah, então, vamos Reza pra dar certo Eu não sei rezar Reza! Eu não sei rezar Então torce Tá bom, tô torcendo Nossa, se isso não der certo, a Anitta vai me matar E me matar também Tadinho, ela vai ser presa Mas por que ela vai ser presa? Ah, ela vai ser presa porque na democracia do nosso país Quando alguém mata alguém Ela é presa Tá, por onde a gente começa? Nossa, a Olga, para Eu tô esfriada, querido Tá esfriada, então vai melhorar? Não Eu vou tentar pisar Olga, te combina com a água Depois Coloca aqui, não coloca em cima da mesa da minha mãe Os pedaços maiores Vamos aqui Joga um pouquinho de cá Aqui, Olga Só isso Ai, meu Deus Eu tô com muito medo Imagina eu que não quis Coloca aqui Isso, tá bom, tá bom Para, Olga Ai, você tá chato, meu filho Pronto Pronto Acho que filmou Ela tá colando aqui Colou Colou Eba Caramba Caramba Ficou bom, hein Nelcinho Pode ir, Olga, sua nariz Nelcinho Vai, sua nariz Muito bom Nelcinho Alguém, vai, sua nariz Eu não quero sua nariz, Nelcinho Vai lá, pode ir Na verdade, eu não quero sua nariz Olha o que aconteceu Quando eu fui Coçar meu nariz Não vá me dizer que você estava com a cola no dedo Eu tava, Nelcinho Como é que eu vou ficar? Vou ficar assim pra sempre Me ajuda Calma, calma, calma Se você ficar Se você não ficar calmo Eu não consigo Ficar calma Para a gente ver como é que sai, tá? Eu vou ver como é que sai de cola Vamos na mesma moça Onde a gente comprou a cola Moça, olha o que aconteceu Vocês colocaram a cola? Eu falei que ela cola Ah, então Acho que vocês vão ter que ir ao médico Ou cortar o dedo Cortar o dedo? Sim Depois de perguntar para muitas pessoas Eles deduziram uma coisa muito simples Toda vez que a gente guarda a cola Super Bounder em casa A gente põe na geladeira E foi isso que eles resolveram fazer Mas antes Tinham que tirar tudo da geladeira Falou para ela pegar todas as roupas de agasalho que tivesse E ela entrou bem agasalhadinha na geladeira Até cobertor tinha Espera aí Boa estadia E ajuda O que foi? O que foi? Eu acho que eu dei o clipe da mania Daquele negócio lá Que eu não consigo ficar Você tem mania de roubar os outros? Não, é aquela doença Que as pessoas não conseguem ficar em lugares fechados Ah, isso é claustrofobia Quer uma lanterna? Acho que sim Vai ser melhor Tá, peraí Ó Tá mais tranquila? Tá Tá, peraí Nelskin Você tá dormindo na cozinha? Por que tá toda essa baderna aqui? É que teve que esvaziar a geladeira Cadê o Luiz? Ele já foi pra casa dele E esqueci minha caneca aqui Você viu na onde que eu deixei? Ah, tá sobre a sua caneca A Olga guardou no lugar Bem guardadinho, não sei aonde Que outro dia ela vai te entregar Por que você tá dormindo aí? É, não, não É que Eu tive que ficar aqui pra Pra Para de mentir Para com essa palhaçada toda Vai logo Fala Na onde que tá a minha caneca? Eu já falei A sua caneca tá escondida no lugar que a Olga guardou Ô, Nelsinho Para de mentir Você tava dormindo aqui Isso aqui tá tudo uma bagunça Ó, por que tá toda essa bagunça aqui? Cadê a Olga? E minha caneca Se você sabe na onde que ela escondeu Me dá Eu só quero minha caneca Eu vim pra pegar minha caneca Vai logo Se você sabe na onde que ela escondeu Porque você sabe, né? Você sabe que ela escondeu em algum lugar Então se você sabe se ela escondeu em algum lugar Você sabe na onde que ela escondeu Vai, eu faço a minha caneca E fala a verdade Cadê a Olga? A Olga tá dormindo Dormindo aonde? No quarto dela? Pera aí que eu vou lá Vamos tirar essa história limpo, tá, Nelsinho? Nelsinho Ela não tá no quarto dela Vai, fala na onde que ela tá Anitta Você precisa ser compreensiva Fala na onde que tá a Olga Porque se você não for compreensiva A Olga pode morrer Morrer como? Morrer dormindo? Ela espetou o dedo? Que não é princesinha? Que morreu e vai acordar agora com um beijo verdadeiro? É isso? Ô, Anitta A gente tá passando por um momento muito difícil na toma Tá, não Porque o momento difícil foi quando a Dandara morreu Agora a gente tá tentando se ajeitar Então não tem momento difícil na outra Então para com essa baboseira, hein? Anitta, eu preciso que você vá embora Vá embora, Anitta Eu fui embora Fui embora Agora me fala onde que tá a minha caneca E cadê a Olga? Vai logo E eu também acho que você tá escondendo alguma coisa de mim Fala logo Olha, Anitta 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 Cacau Olga O que você tá fazendo aí? Ele te matou Ia tentar te matar Ia fazer o quê? É que meu dedo grudou Agora vamos arrumar tudo Antes que minha mãe chegue Você entrou dentro de uma geladeira Que legal É irado Mas saiu a cala do nariz Como é que você conseguiu ficar lá dentro? Isso daqui tá pago Ai, gente, eu tô muito aliviada Muito obrigada, minha Santa Cola Eu tô muito aliviada Nossa, hoje foi um sufoco Eu nem acredito que deu certo Deu certo o quê, gente? Todos os problemas que o nosso senhor causou A gente conseguiu resolver Eu causei Eu causei Eu causei Como você tem coragem de falar que eu causei? Você fez tudo Eu fiz tudo? Foi você que me empurrou, você se lembra? Ah, Olga Você que abriu o bração Por acaso eu que toquei na caneca Hum, que caneca? De que caneca vocês estão falando? De que seu bocudo pra falar demais, né? Seu fofoqueiro Calma, Anitta A gente quebrou sua caneca Foi culpa minha Só que foi mais da Olga Mas Tá tudo bem Você só tem que se acalmar Então Calma, calma, Nelsinho Eu vou ter bastante calma Pra matar vocês, né? Só se for Calma, Anitta Calma